Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Chianto aqui hoje trazendo pra vocês Uma gameplay curtinha, mas é uma gameplay do jogo novo do Robocop É isso aí pessoal, um dos meus personagens favoritos aí da ficção O Robocop é realmente, sei lá, ele é muito imponente, eu acho muito da hora o design dele O filme também né, não preciso nem falar, o primeiro filme do Robocop é espetacular E ele vai ter agora um jogo, ele já teve jogo lá, lembra, no Super Nintendo, no Nintendinho Tinha jogo do Robocop, mas agora ele vai ter um jogo aí com as novas tecnologias né pessoal E vai ser um FPS como vocês estão vendo E só esse pouquinho de gameplay que eu vi aí já me empolgou bastante porque tá muito Robocop Tá muito espírito do filme, muita violência, muito sangue Que é uma coisa que precisa ter porque é uma coisa que faz parte da história do Robocop E tá com essa pegada galera, tá muito da hora, tá bonito, tá legal E tá nessa coisa de você ser o policial né, o policial mais certinho entre aspas de todos Então tudo que alguém tiver fazendo de errado, você vai lá e vai punir a pessoa E se ela né, resistir, ela vai ser perfurada com muitas balas Então tá ali, tá muito da hora, o visual tá incrível Tá realmente idêntico ao Robocop original A arma, a aparência do Robocop E até o estilo que a cidade tá meio ali, uma cidade meio de decadência assim né Então tá tudo muito da hora cara E eu já tava empolgado quando teve o anúncio Agora que eu vi um pouco da gameplay, tô mais empolgado ainda Não consigo tirar da minha cabeça agora que esse jogo venha logo e saia né cara Então tá aí, já tá previsto pra ser lançado em setembro de 2023 Setembro desse ano, vai demorar ainda mais Empolgado, empolgado E vai sair pra tudo né galera Play 5, Xbox e na Steam aí pro PC também na Epic né galera Então é isso aí, se você gostou, se você também tá empolgado Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais! Drugs no basement, eu vou cuidar disso